Olá, visitantes de estampa web e aluno do curso profissional Design de Estampas. Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um EstampaCast. Essa série onde eu me proponho a responder as principais dúvidas sobre o mercado da estamparia. E antes que você me pergunte, eu não estou de pijama não. Essa camiseta aqui é uma camiseta que eu desenvolvi uma estampa para o carnaval. Deixa eu chegar mais perto para ver se você consegue enxergar os detalhes. Está vendo? Ela é cheia de caveirinhas e as costas são assim, listradas com umas listras diferentes. É uma camiseta em full print, ela é feita em meia malha PP e ela é sublimada. É uma camiseta branca toda sublimada com essas caveirinhas pretas e com as listras. Não é um pijama, então, antes que você comente alguma coisa, beleza? Chega de piada, então, porque agora é a hora de a gente responder mais uma dúvida dos visitantes aqui do EstampaWeb. Uma dúvida bem simples, uma pergunta bem curta, mas uma pergunta bem complexa de responder. É possível montar uma serigrafia em casa? A resposta é sim, é possível sim, é você montar uma serigrafia na sua casa. Se você mora em apartamento, é possível você montar uma serigrafia, fazer silkscreen no seu apartamento. Porém, não é nem um pouco recomendado, ok? Eu costumo dizer, se os alunos me perguntam, muitos alunos me perguntam, Ah, eu moro no meu apartamento, eu posso fazer serigrafia no meu apartamento? Eu sempre digo, não faça isso, porque você vai precisar de um espaço físico que uma estrutura pequena como essa dificilmente vai prover para você, ok? Mas tem como fazer, porém, não é nem um pouco indicado. Lá no EstampaWeb, a gente tem um artigo que fala que é como fazer serigrafia. E lá tem um vídeo que mostra o processo da gravação, desde a gravação da matriz até o processo como um todo. E lá você vai ver que ele é um processo um pouco sujo, entre aspas. Você vai lidar com a emulsão, você vai, para recuperar as matrizes, você vai ter que ter jato da água, trabalhar com produtos químicos. Inclusive, pessoal, para a serigrafia no Brasil, o certo é você já ter, inclusive, uma autorização ambiental para você operar esse tipo de negócio, ok? Se você não tem isso, você tem uma serigrafia, talvez esteja na hora de você começar a pensar em tratamento de afluentes e por aí vai, ok? Ainda não está sendo muito fiscalizado, mas infelizmente, ou felizmente, não sei também, porque é uma questão ambiental, nunca é uma questão ruim, mas é uma questão que vai dificultar um pouco mais você ter a sua própria serigrafia, ok? Sacada, então, para quem não pode ter uma serigrafia de pequeno, pode, é terceirizar, achar um parceiro e conseguir fazer, ok? Mas voltando, então, ao assunto de fazer no apartamento, que eu vejo, assim, como maior dificuldade, realmente, é a questão de gravar as matrizes, fazer as telas, que eu considero um processo bem complicado, até um pouco insalubre, porque você vai precisar, primeiro, você vai receber o seu quadro de alumínio, com a tela esticada, ou seja, a sua matriz, e você vai precisar gravar ela. Primeiro ponto, você vai precisar lavar ela e passar a desengraxante antes da gravação, ok? Você já vai precisar de um tanque para fazer isso, já vai respingar a água para todo lado, ok? Essa é a realidade. Se você tentar fazer na sua lavanderia, a sua esposa ou a sua mãe, ou com quem você mora, provavelmente vai ficar louco com você, ok? Depois, você precisa de uma mesa de luz, você vai passar a emulsão, vai ter que deixar, antes de ir para a mesa de luz, na verdade, deixar num lugar propício, numa sala escura, descansando. Depois, você vai precisar de uma mesa de luz, que também exige um certo espaço. Depois de tirar da mesa de luz, você vai ter que levar para um tanque de revelação de novo, e passar um jato d'água, para que seja revelada aquela arte que você acabou de colocar ali no seu fotolito. Depois, você vai precisar de um lugar para secar, especialmente, ou seja, melhor se for um lugar com luz do sol mesmo. Isso tudo ocupa espaço. Depois, se você tiver uma arte multicolorida, você vai precisar de espaço para deixar todas as telas, já com a tinta dentro, para ir passando rodo e assim por diante. Então, de forma bem resumida, é possível, com a pergunta aqui que o leitor mandou, é possível montar uma serigrafia em casa? A resposta é sim, é possível, porém, não é nem um pouco indicado, ok? Se você tem uma serigrafia em casa, então, compartilha com a gente a sua experiência, compartilha principalmente as sacadas que você tem para driblar esses inconvenientes de fazer serigrafia num lugar pequeno ou num lugar fechado, beleza? Continua, então, acompanhando o EstampaCast e não deixa de se inscrever no canal do EstampaWeb aqui no YouTube, ok? E ativa também as notificações. Ah, aproveita e dá uma passada lá no site, estampaweb.com, e dá uma olhada na barra lateral da direita. Ali tem todas as nossas redes sociais, tem Pinterest, tem Twitter, tem Facebook, tem também o YouTube, onde provavelmente você está assistindo esse vídeo. Vai lá e curte todas as redes sociais, ok? Para ficar bem inteirado e bem por dentro das atualizações do nosso site e da nossa comunidade, beleza? Se tiver mais uma dúvida, então, sobre o mercado da estamparia, bota aqui embaixo nos comentários do YouTube ou no site, se você está vendo esse vídeo no site, que eu vou fazer o máximo para responder todo mundo, ok? Um abração e boas estampas! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma